Obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cada partido efetivamente fala daquilo que lhe convém. O PSD está no seu direito, aproveita que agora está no Governo da República o Governo de Cor de Frente, que não é do PSD nem é do CDS, para deitar a carga em cima deste partido opositor. O Bloco de Esquerda, que agora está a ser beneficiado, está no poder, está no Governo, está iludido com a imensidão do poder, que nem percebe que a Madeira está a ser alvo de um ataque que deve ser levado em consideração e recriminado pelos deputados desta Casa. O PSD coa o mosquito, mas engola o camelo, como disse bem aqui o Sr. Deputado Gil Canha, aceita toda uma série de atropelos aos madeirenses que são feitas pelos nossos conterrâneos. Os madeirenses são explorados por uma série de lobistas e empresários que parasitam todos os anos os orçamentos regionais. E o PSD não se parece importar. Não traz aqui votos de protesto sobre esta matéria, é verdade. Mas isso também não nos impede de recriminar o Governo da República quando ele está a prejudicar a Madeira. E não me venham com estas histórias como eu tenho ouvido, principalmente da aula agora cafufiana, que quem está contra, quem critica o PS, quem critica Paulo Cafufo, pronto, já é do PSD. Salazar também, quem criticava o seu Governo era comunista, mesmo sem o seu era tudo comunista. Portanto, meus senhores, gosto muito pouco de hipocrisia e quero dizer que o Partido Trabalhista Português vai naturalmente acompanhar este voto de protesto do PSD. Muito obrigada. Muito obrigada.